É do Pará É do Pará É Araguão Vem pra mostrar nossa riqueza É do Pará Já na Niteuá É Araguão Vem pra mostrar nossa riqueza Tem Lunduva, Queijada, Taíras Que vem da Lha do Marajó Tem Bangu, Esiri, Avinho do Dicametá É bonito que só O folclore, a cultura Vem na Formosura lá de Santarém Carimba do Pará Tem Boitengola da Bela Belém Tem Lunduva, Queijada, Taíras Que vem da Lha do Marajó Tem Bangu, Esiri, Avinho do Dicametá É bonito que só O folclore, a cultura Vem na Formosura lá de Santarém Carimba do Pará Tem Boitengola da Bela Belém É do Pará Já na Niteuá É Araguão Vem pra mostrar nossa riqueza É do Pará Já na Niteuá É Araguão Vem pra mostrar nossa riqueza Tem Lunduva, Queijada, Taíras Que vem da Lha do Marajó Tem Bangu, Esiri, Avinho do Dicametá É bonito que só O folclore, a cultura Vem na Formosura lá de Santarém Carimba do Pará Tem Boitengola da Bela Belém Música Legenda Adriana Zanotto